O cenário aqui é bonito, hein? Bem organizado. Olha só, uma pena que vocês falam, bom, manga sempre vai ter aqui, né? Essas mangas aqui não vai faltar, não. Rapaz, é o dote do vizinho que vem esse pé dele. E a sombra, hein? Rapaz, aqui ninguém tem um lugar tão confortável pra armar ferro aqui, hein? Pai do céu, aqui além desse calmo tem essa sombra. Cenário perfeito, hein? Mas vamos lá. Vamos ver a dúvida da fundação. Aqui tá, mozada. Eu gosto de fazer assim, ó. Tem aquela planta de eixo, mas tem essa aqui que eu coloco o tamanho de toda a sapata, tá vendo? Ela começa numerada daqui do canto, um, dois, ela vai em ordem, certo? Então aqui, por exemplo, tem a sapata de visa, geralmente o toco fica maior mas depois morre. Você viu que esse preto aqui, ó, é que na viga baldrama ele já não sobe mais. Ele só sobe até na nível da viga baldrama, tá? E você tá padronizando, então. Padronizando tudo com três oitavos. As ferradas de fundação, é. E não tem nada de errado nisso, não. É muito correto. Tá, vamos ver a questão da da sapata, né? Essa aí é a sapata agora, né? É a sapata. Você quer ver qual? Aqui, agora aqui. Essa aqui? É oito milímetros cada onze. E se colocar tudo de dez? O bom aqui, você não tem de dez milímetros? Não, de dez, oito, hein? Não, sabe por quê? Porque na verdade, é do telecidade aqui. É um sobradinho. Depois eu vou ter essa ferragem mais pra frente lá com dez milímetros. E vai ser, os tocos vão ser reforçados. Então, você procura manter isso aqui. E depois o toco, você procura manter o toco também. Que tem esses, esses, esses ganchos. Que tem essas ferragens a mais aqui. E depois você sobe com o pilar. Com o pilar entre três oitavas. Tá? Mas tem algumas ferragens que é de dez milímetros. Não é todas que é de oito, não. Mas a fundação pra uma... Aqui é de dez. Aqui é de dez. Doze de dez cada treze. Aqui é de oito já, entendeu? Então, aqui tá vendo? Você tem dezoito ferro cada oito. De dez milímetros nessa aqui, entendeu? Então, acompanha. Essa aqui, acompanha. Acompanha do jeito que tá. De dez também. É, então acompanha aqui. Onde tem de oito, tem de oito. Onde tem de dez, tem de dez. E o pau toga. Isso é de viga, né? É, essa aqui é a viga do ladrão. Então, aqui tá vendo? Você vai colocar dois de dez aqui em cima. E dois de dez embaixo. Aliás, dois de oito embaixo. Você vai para o... Dois de oito em cima. É o que pede aqui, né? Estou colocando tudo de dez. Tudo de dez. Só que daí aqui é o seguinte. Tá vendo? Essa aqui, essa aqui você tem que fazer com dois de meia. Você não tem de meia aí? Tem, né? Não, nós pede. Pede então. Sabe por quê? Porque você não pode trabalhar no que seria a menos. Daí aqui, entendeu? Porque daí aqui, ó. Você estaria com dez e você ia ter que te botar ferro de meia igual. Então, aqui nesse caso, ó. Não vale você botar dois de dez. Vale você botar exatamente os... Os de doze. Os de doze conforme está na especificação aqui, ó. Com o negativo no pilar. Ela diga quatro. É. É a viga VB quatro. Essa é a viga aqui. Aqui tem um pouquinho que nós vamos fazer também. Ela não está passando aqui. Mas pode emendar também. Pode emendar. De repente pode emendar. Tá? Como essa viga é viga baldrame e não tem parede, você pode botar daí dessa forma. Você pode botar os patos de dez e tá beleza. Porque é só contenção de ateu daí. Porque vai ter o sapato aqui já. Já tem a sapato. Aqui, ó. Aqui você vai estar trabalhando acima, ó. São dois de oito e dois de oito. Você vai fazer dois de dez e dois de dez. Você vai estar trabalhando acima. Uhum. Tá? Outra coisa, ó. Você está fazendo treze por trinta. Não, não pode ser. Você faz a partir de agora as outras que você vai fazer. Você vai fazer menos, ó. Porque esse trinta, na verdade, é a caixaria acabada. Concretada. E você vai fazer, então, ó. De vinte e quatro. Pode fazer a baldrama de vinte e quatro agora. Essa que você fez, você deixa. Mas as próximas que você faz, você já faz assim. Senão, você vai fazer... A caixaria fica de trinta e cinco. Vai fazer uma viga baldrama. Trinta e cinco. Vai fazer tudo trinta e cinco. A caixaria daí? Bom. Para sobrar é melhor que sobra, então. Porque fica padronizada, né? Então, se é para mais, vamos trabalhar mais na viga baldrama, tá? Então, tá perfeito. Eu ia amarrar a Ferrari já. O Cardinho falou, não. Pega lá para o Jota porque a Ferrari dele é mais. Não, você está trabalhando acima. Perfeito, Santo. Perfeito. Vamos trabalhar acima que... Acima, não. Ninguém se arrepende.